Já está na hora, são 10 horas e 52 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em tempo como de praxe com a energia de segunda acumulada na terça, quarta, quinta, hoje é sexta-feira Um bom dia especial pra você que está do outro lado aguardando o fim de semana e principalmente aquele bom dia super sensacional, mega ultra power da minha amiga Márcia Lasmar Bom dia! Nossa, você levou a sério, cara! Caramba, passou até minha dor de cabeça com esse bom dia Que beleza! Um bom dia explosivo pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente Gostei dessa explosão no bom dia Gostou? Gostei Eu não podia fazer o coraçãozinho de plástico, eu estou com as mãos ocupadas Eu só peço desculpas a você que está chegando agora A dona de casa que estava fazendo o almoço ali e que lembrou que está começando agora e ouviu essa explosão É que o agora da sexta-feira, você sabe como é, né? A gente vem sempre com muita alegria Se for um pouco mais de sal no feijão, vou logo lhe dar uma dica do diretor Ivan Nascimento Depois você bota aquela batata Que fica tudo certo, fica tudo tranquilo Você tem uma sessão de beijos especiais Eu quero mandar um beijo especial pra um grupo que trabalhou comigo durante muito tempo e que mora no meu coração Isabelle, Mirna, Laiana, Caroline, Rossi, Adriano, Drico, beijo Raíssa, Minholhudinha, Joséã, Marcel, Julieta, que é a câmara A Jujuca A Jujuca, Márcio e o Geraldo Campeão Um beijo Beleza Amo muito, amo muito Manda um beijo muito especial também pro Madson O Madson é o filho da dona Mariazinha que prepara aquele café pra gente Aliás, dona Maria, mande aquele cafezinho que eu já estou com vontade aqui O Madson não perde um programa O Amaral toma a garrafa de café todinha, impressionante Madson, meu filho Enquanto não aparecer eu não vou desfazer minha mão não Aparecer o que? O meu beijinho, peixinho Então é porque estão esperando eu tirar o nariz da frente aqui Só mais um beijo, diretor, só mais um Eu quero mandar um beijo especial pra Neidinha, por favor, Amaral, me ajuda De novo? A Neidinha fez aniversário ontem E ela chamou a família toda pra frente da TV pra poder ver o programa E eu não mandei o beijo da Neidinha Jura? Neidinha, você mora no meu coração Então aproveita e manda da Ju também, que você também não mandou pra Ju Meu Deus Ju, um beijo também Espera aí, Mara, vai se tá aí Ok, ok, tá certo Tirar o nariz Pronto Neidinha, pequeno, muito Um beijo Ju Do Master, que trabalha aqui com a gente, viu? Pequeno também Beijo Ok, vamos lá Tu vê como é que ele fala comigo lá, né? Deixa eu mandar um alô especial pro Jota Ray, que tá lá em Iranduba E sempre colabora com o programa da comunidade, mandando informações pra gente Jota, aquele abraço especial, fim de semana chegando Tô aguardando aquele tambaqui assado já faz tempo, meu amigo E nessa época não tem como se esquivar, hein, Jota? Me chama que eu vou também pro tambaqui Outro alô especial pro meu amigo Geraldo, lá no Mercado Municipal Dor Feliz Boa Geraldo, bota o tambaqui no fogo, porque hoje tem, meu companheiro Hoje não faça cutucupi, porque eu não estarei lá, tá? Deixa pra fazer pra semana que vem Tá aqui o nosso agora impresso de hoje Número 1055 Eu não sei o que foi que o Ivan disse no meu ouvido aqui Depois tu me socorre, viu? Edição de número 1055, o nosso agora impresso de hoje Que destaca aqui Todas as notícias de última hora Tu vai aparecer tua cara aqui, olhando aqui o negócio, viu? Desceu aqui, Marcela, de uma ontem eu já apanhei por causa desse negócio É um ovo de páscoa É um ovo de chocolate derretido, tá? Polícia apreende aí drogas em condomínio de luxo E a gente vai trazer pra você aí essa informação Que ainda... Eu não sei o que foi isso que me intrigaram aqui No Agora Impresso e mais 800 pontos de vendas espanhados por toda a cidade Que destaca também Semanas Premiadas, minha gente A gente tá com tanta gente importante hoje aqui Nesse programa Tá aqui o nosso Semanas Premiadas Que vai ter resultado Hoje a gente vai falar com todos os ganhadores Dos três últimos, das três últimas semanas Um deles não pode vir Mas a gente vai mandar um beijo especial E a moto será entregue No Agora é Festa Que acontece tomorrow Tomorrow Amanhã Que lindo A partir das sete horas A gente tem que conviver com esse tipo de coisa Como diria um amigo meu, Marcela, de uma Tomorrol 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 amanhã a partir das sete horas da manhã E aí você vai poder ir Com a homenagem do Agora Impresso também A essa páscoa Você que quer comprar um ovo de chocolate Daqueles potentes Coloca aí, Cristiano Loureiro, rapidamente Rapidamente Ovo de chocolate nesse período Não, não coloca não Meu amigo de Deus Não, nada a ver, cara É isso Eu só queria um motivo pra parar de comer chocolate Acabei de encontrar Vamos lá, 10 horas e 57 minutos Hoje o último chocolate que eu comi foi hoje cedo Vamos em frente Vamos lá, vamos em frente E eu estou recebendo Passa aí lá, diretor Pode Estou recebendo aqui nos nossos estúdios Os ganhadores dos Semanas Premiadas Que eu tô aqui já com o Daniel Que foi o primeiro ganhador Ele levou pra casa o televisor O Adriano que tá aqui do meu lado Tudo bom, Adriano? Tudo bom? Que levou o condicionador de ar E a Aline que tá ali do outro lado Daniel, tudo bem, Daniel? Tudo Tá empurrando o microfone pra quê? Eu vou falar contigo primeiro, meu cabra Qual foi teu prêmio? Me diz aí Uma TV LED Uma TV LED, é E o que que tu tá fazendo com a TV LED? Tá jogando videogame? Não, não tá montada Não tá montada? E tu tá vendo agora com qual televisão, hein? Ah, normalmente Lá em casa, tu já tinha um televisor Tá vendo com um televisor? O prêmio maior dele foi a fama na escola Tá dando autógrafo, é? Não, mas pessoal Manda um beijo pra aquela gatinha Que tu quer mandar lá da tua escola Manda um beijo pra todo mundo lá da sala Disfarçou bem Vamos lá, vamos falar aqui com o Adriano Adriano que levou pra casa o condicionador de ar Adriano, e aí? O condicionador de ar já tá instalado? Ainda não Tô pensando em instalar agora, né? Mas tá fechadinho lá na caixa Tá fechadinho, tá guardadinho Tá guardado Vai instalar onde? Tá pro salão da Lohaine Tô querendo botar no salão da minha esposa, né? Tá no salão da esposa? É, tá lá guardado lá Manda um beijo pra Lohaine Encosta aqui, Daniel Encosta aqui Porque eu quero chegar perto das pessoas Não pode não Fica aqui no canto Fica aqui quietinho E a Lohaine, manda um beijo pra Lohaine Quero mandar um beijo pra minha esposa Que tá me assistindo agora E minha filha também A Isabela, Maria Isabela E corta o cabelo a 10 reais Cabelo masculino, né? Tô sabendo Passa ali, a Lohaine já tá com o microfone A Lohaine, o seu, o ganhador da geladeira Não pôde vir, né? Não pôde vir Tá um pouquinho gripadinho E aí pediu desculpas Mas vamos mandar um beijinho pra ele, né? Manda um beijo pra ele Melhora Seu Jorge Que ganhou a geladeira O Daniel tava até falando Será que ele ficou resfriado Eu abri a geladeira? Senhor, não sei Não sei Tomara que ele esteja fazendo Mas um beijo, viu, pro senhor Ele tá nos assistindo Tá assistindo a gente aí Foi uma pena não ter podido vir Mas a gente tá aqui com emoção É bacana a gente trazer esses ganhadores aqui Das semanas premiadas Porque, caramba, é uma oportunidade Que nós temos ímpar De agradecê-los E também de agradecer A todos os leitores do Agora Impresso Em nome desses leitores A gente agradece também aos jornaleiros Essa grande equipe Que todos os dias Está nas ruas Levando essas notícias Por meio desse nosso tabloide bacana De todos os dias Que é o Agora Impresso Não vou te agradecer não Tá muito encherido 11 pontos Olha, Aline Também é importante a gente lembrar Que amanhã É a entrega dessa moto Dessa vermelhinha Que a gente tem mostrado aqui Todos os dias Amaral Muito feliz Com o resultado Dessa campanha Foi o mês de março inteiro É uma campanha Que une os dois veículos Que conversam com a população Conversam com a comunidade Que é o nosso jornal Agora Impresso E o programa Agora O programa da comunidade Então tivemos oportunidade Durante todo o mês de março De visitar vários pontos da cidade De nos encontrar com essas pessoas Que leem Que nos prestigiam Tanto na leitura Quanto enquanto telespectador A Aline está meio rouquinha também Mas vamos Aline Vamos fazer o seguinte Nessa sexta-feira Toda energia positiva Para você se recuperar E estar lá Amanhã com a gente Impreterivelmente A partir das 5 da tarde Nossa equipe já vai estar por lá Fazendo uma grande festa Para toda a zona leste de Manaus Mas se elas não Você vai chegar atrasada Eu vou chegar atrasada Mas é por um bom motivo Estarei aqui no plantão Aqui Trabalhando amanhã Aqui na TV Mas a gente vai para lá Amaral Tu vai estar lá desde cedo Já recepcionando E representando o programa Da comunidade E logo mais Às 7 da noite Eu estarei lá junto com você Para a gente fazer Essa super programação Que é o Agora Festo A gente vai entregar a moto Não é isso, Aline? Amanhã é entrega da moto Então nós vamos conhecer O grande ganhador Está aparecendo aí a moto Que vai ser entregue lá ao vivo Na frente de toda a comunidade No Agora É Festa E eu quero aproveitar Márcia Aproveitar a Maral Agradecer a toda a nossa equipe Essas semanas premiadas Nós Não é só Aline do Marketing Ou só nós Vocês dois Enquanto apresentadores Aqui do programa agora É toda uma equipe grande Para colocar essa campanha no ar Então um abraço Eu não vou citar nomes Para não esquecer de ninguém Eu quero mandar um abraço Para todo mundo Para toda a equipe Que trabalhou nessa campanha E amanhã A gente podia rodar aí o VT Muita festa A gente vai rodar já já Mas a gente vai ver primeiro Olha, uma das bandas Que vão estar lá Que vai estar lá No Agora É Festa Que vai animar Todo mundo lá na Avenida Itaúba É a banda Triple X Que já está aqui Vai cantar hoje Aqui no canal Oi pessoal Pode acenar Está no ar É isso aí Dá um tchauzinho Que eles vão cantar hoje Aqui no programa da comunidade Você já vai pegar uma palhinha Do que vai acontecer Amanhã na Avenida Itaúba Enquanto isso Enquanto a gente se aquece aqui Mostra para você Olha só como é que vai ser O Agora É Festa amanhã Roda aí O sucesso está de volta Na Zona Leste O Agora É Festa Vai agitar geral A Avenida Itaúba No Jorge Teixeira Dia 28 de março Você não vai ficar parado Venha fazer a maior festa Ao som de forró Sertanejo Pagode E nos intervalos O DJ Tocando os maiores sucessos Agora É Festa 28 de março Na Avenida Itaúba No Jorge Teixeira Realização Jornal Agora E programa agora Tá aí Amanhã a gente vai estar lá Com toda essa animação Aline muito obrigada Viu por ter vindo mais uma vez Amanhã a gente se encontra lá Amanhã lá na Avenida Itaúba Adriano Obrigada Adriano Coloca logo aí Obrigado O melhor condicionado lá E chama a gente Quero agradecer o pessoal também Da Aladim O pessoal que está me assistindo agora Do primeiro turno E depois de mais Eu vou estar lá No segundo turno Eita Daniel Manda um beijo para tua mãe Que está aqui Daniel Rapidinho Mãe um beijo né Obrigada viu Daniel E você que está aí do outro lado Continua com a gente A gente volta já já E vai nesse clima De agora é festa Que é amanhã viu Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri